Aleluia, aleluia, aleluia 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 A CIDA, PINARUSA A CIDADE NO BRASIL 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 Por que me fez? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. I miss how can we wait. I guess ya, I give the honor I use our heart, I miss how can we wait. I guess ya, I give the honor I use our heart, I miss how can we wait. Amém. 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 Amém.